Está vendo aqui no nosso telão, que também tem sido a escolha de muitos turistas no Paraná. Também tem muita água envolvida, água doce, mas muitas histórias, curiosidades também. É uma combinação que deve atrair milhares de visitantes até o Réveillon. Estou falando aqui, ó, da Terra das Cataratas. O passeio de hoje é em uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Incrível, aqui é uma paisagem, assim, exuberante e eu acho que é um lugar que muitas pessoas aqui do Brasil deveriam ouvir, dar mais valor para as coisas que a gente tem aqui. Os visitantes da Itaipu têm a opção de comprar o ingresso na entrada da usina ou pelo site da instituição. O passeio mais procurado é o Panorâmico. O ingresso integral custa R$ 58,00. Nesse, o turista é levado de ônibus até o mirante do vertedouro. Depois passa pela barragem e encerra no mirante da usina, onde também é apresentado um breve documentário da construção da Itaipu. Ele dura mais ou menos uma hora. Além do passeio panorâmico, a gente também tem Itaipu especial, que é o passeio panorâmico, mais a visita interna, né? Vai lá dentro do coração da usina, onde tudo acontece. Temos também o passeio Itaipu iluminada. O passeio contextualizado com a época da construção da usina, muito voltado à homenagem aos nossos barrageiros, que são a razão da gente estar aqui hoje. Também, junto com o passeio iluminada, a gente tem a opção de iluminada com jantar. E aí, olhando para a parte mais ecológica, a gente tem o refúgio, né? Que é a nossa área de conservação ambiental, onde ali estão os animais em recuperação, enfim. Então, essas são as nossas opções agora para o final do ano. Os valores de cada passeio e disponibilidade de horários estão no site da Itaipu nacional. O complexo de Itaipu fica aberto todos os dias para o turismo. E moradores de Foz do Iguaçu e de municípios, às margens do reservatório, não pagam para fazer alguns passeios. Entre eles estão o passeio noturno da barragem iluminada, o passeio panorâmico e a visita no refúgio biológico. Para ter o benefício, o turista precisa apresentar um documento pessoal com o de residência. Para os circuitos especiais, é preciso verificar disponibilidade. Isso porque o movimento de turistas é bem grande nesse fim de ano. Sempre bem movimentado e a gente espera aí fechar esse ano de 2023 acima dos 500 mil visitantes. Em média, os passeios levam de uma a duas horas. E em cada um deles é possível conhecer a estrutura de Itaipu e um pouco da história da usina. O Clérison veio de guia para a família dele. O sonho deles era conhecer a Itaipu, né? Aí a gente esteve lá em São Paulo agora na metade do ano, né? Aí eles falaram, nosso sonho é conhecer a Itaipu. Deve estar aqui, trouxe eles aí, eles estão se divertindo. Esse é o clima mesmo. O pessoal que vive ali na fronteira apresenta com muito orgulho, né? Todos nós paranaenses precisamos sentir orgulho dessa mega estrutura que nós temos aqui no Paraná, a Itaipu Binacional. E eu estou aqui com os nossos parceiros Tiago Chinasso, nossos repórteres.